Eu reapresentei o projeto que acaba com o chamado imposto laudêmio, que é na verdade o imposto do príncipe, a gente chama de taxa do príncipe. Eu reapresentei porque, na primeira versão, o presidente Arthur Lira teve um entendimento e mandou arquivar, dizendo que isso já fazia parte de um direito adquirido e citou a Constituição, dizendo que, portanto, o prédio de lei não podia prosperar por inconstitucionalidade. Eu representei agora, depois de mais esta polêmica agora, com as enchentes e a tragédia que ocorreu em Petrópolis, porque é lá que eles cobram esse laudêmio que fica para a família real. E com essa polêmica eu resolvi reencaminhar e rediscutir com o presidente Arthur Lira porque não considera inconstitucional, bem porque direito adquirido da época do império não se justifica agora em plena república. Então, evidentemente, a Comissão de Constituição e Justiça tem que fazer uma análise mais pormenorizada deste imposto e da sua constitucionalidade. Agora, eu tinha apresentado anteriormente, mesmo antes de todo esse período de enchente, porque o deputado federal Luiz Felipe, que é da família real, dizer que é herdeiro, príncipe herdeiro, ele tinha apresentado um projeto ofensivo à Inconfidência Mineira, terminando com o feriado de Tiradentes, de 21 de abril. Eu achei tão inoportuna a família real querer atacar a Inconfidência Mineira depois de tudo que fizeram com o Tiradentes, que é um herói nacional. E eu, então, contrapus o que ele fez em relação à Inconfidência Mineira, que, no meu entender, para o conjunto dos mineiros e mineiras foi uma ofensa, mas também para o conjunto do Brasil, porque foi uma luta por independência do nosso país. Eu, em contrapartida, disse que o que tinha que ser retirado eram os resquícios ainda que haviam de mordomias da época do império. E o Laudema é um deles. Foi por isso que eu apresentei inicialmente o projeto e agora eu reapresento e espero que o presidente Arthur Lira tenha um entendimento diferente do que teve arquivar o projeto de lei.